Fala pessoal, tudo bem? Queria começar pedindo desculpas pra vocês, nós prometemos que íamos fazer juntos o De Trader Pra Trader, e deixar gravado, só que a gente não conseguiu, semana passada foi muito corrida e eu acabei vindo viajar e a gente não conseguiu. Tá, então, pra não deixar vocês sem o programa, eu resolvi fazer, não sei que horas eu vou conseguir subir, mas hoje mesmo eu tô subindo esse vídeo, tá bom? Então, eu tive uma reflexão, na verdade, gostaria de compartilhar com vocês, mas antes eu vou falar do concurso de memes, né, que a gente tá fazendo, pra não deixar vocês sem meme, vamos lá. Vou mostrar os três, né, estou gravando isso daqui com uma tela só, por isso que vocês estão vendo assim. Vamos lá, primeiro aqui, stop pra quê? Um dia sempre voltando o preço, esperando aqui, o rapaz que comprou Petro lá em cima, esperando o preço voltar. Segundo, epa, negociando com stop, agora tenho certeza que volta, quase tendo um AVC já o menino. E o próximo, quando você começa a operar a Bolsa de Valores, como você acha que será e como realmente é. É mais ou menos isso, né? A gente quer ficar rico amanhã e é exatamente sobre esse tema aí, sobre ficar rico amanhã, que eu quero conversar com vocês, tá bom? Então, vamos lá então, vou voltar o meu vídeo aqui, pra gente poder conversar. Essa reflexão que eu quero fazer com vocês é aqui desse livro, Os Contos de Beedle, o Bardo. Esse livro, ele é da J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter. E a J.K. Rowling, ela fez alguns livros, pros fãs de Harry Potter, obviamente, que esse aqui, Os Contos de Beedle, o Bardo, um deles foi usado no sétimo livro e ela escreveu outros contos que não estão nos livros nem filmes de Harry Potter. Esse aqui eu tenho lido com o meu filho e tem um que eu acho muito interessante, que chama A Fonte da Sorte. A Fonte da Sorte. Então, vamos lá. Tem uma moral, obviamente, alguma coisa, uma mensagem que eu queria passar pra vocês. Então, vamos lá. No alto de um morro, em um jardim encantado, envolto por muitos altos... Desculpa. No alto de um morro, em um jardim encantado, envolto por muros altos e protegido por poderosa magia, jorrava a fonte da sorte. Então, era protegido o local com muita magia e tinha a Fonte da Sorte. E todos os anos, no dia mais longo, então no verão, no dia mais longo, a fonte escolhia uma pessoa pra se banhar na Fonte da Sorte. E, obviamente, essa pessoa teria sorte a vida toda. Então, no dia, no dia mais longo, logo pela manhã, no raiar do dia, já tinha um monte de gente lá, um monte de pessoas esperando ser escolhidos pra se banhar na Fonte. Tinha três bruxas, logicamente, como eu falei, é de Harry Potter, então os personagens são bruxos, esses são livros pra bruxos, no universo de Harry Potter, esse é livro infantil pra bruxos. Tinha três bruxas que estavam lá lamentando as suas vidas. A primeira, cujo nome era Asha, sofria de uma doença que nenhum curandeiro conseguia eliminar. Ela esperava que a fonte fizesse desaparecer os seus sintomas e lhe concedesse uma vida longa e feliz. Essa era a Asha. A segunda, a bruxa, cujo nome era Altheda, tivera sua casa, seu ouro e sua varinha roubados por um bruxo malvado. Ela esperava que a fonte aliviasse a sua tristeza, a sua fraqueza e pobreza. E a terceira bruxa era Amata. Fora abandonada por um homem, a quem amava profundamente e acreditava que seu coração partido jamais se recuperaria. Esperava que a fonte aliviasse a sua dor e a sua saudade. Então, no primeiro raio de sol da manhã, o céu rasgou, abriu a porta e veio uma planta e pegou a primeira, a Asha. A Asha agarrou na Altheda, a Altheda na mata, então as três bruxas. E a mata agarrou num cavaleiro lá, miserável, que estava lá junto, chamado de o Cavaleiro Azarado. Que ele era magro, franzino, com a armadura enferrujada. E ela agarrou e foram os quatro puxados pra dentro e a porta se fechou. E as centenas de pessoas ficaram pra fora. E lá eles começaram a jornada pra chegar até a fonte. Então somos nós quando chegamos na Bolsa de Valores. A nossa jornada pra chegar na riqueza. Então nós começamos lá, nós estamos com uma segunda bruxa, que queria dinheiro, que queria ficar rica. Então eles começaram e chegaram no primeiro obstáculo, que era um verme branco, que não deixaram eles passarem. E ele disse a seguinte palavra. Paguem-me a prova de suas dores. Paguem-me a prova de suas dores. E eles tentaram passar por ele, não conseguiram. O Cavaleiro Azarado tentou atirar uma espada, não conseguiu. Nada conseguia, jogaram feitiço, nada conseguia fazer passar. E aí elas viram que o dia estava se pondo. E a... quem que chorou aqui? Acha, né? Acha. O sol foi subindo, sempre mais alto no céu. E Acha, desesperada, começou a chorar. Então o enorme verme encostou o focinho no rosto dela e bebeu suas lágrimas. Saciada a sede, o verme deslizou para um lado e sumiu por um buraco no chão. E eles continuaram, né? Exultantes, eles continuaram. Falaram, poxa, vai dar tempo de ir tranquilo. Ainda é próximo do meio-dia, tá? E eles, ao meio do caminho da sumida íngreme, porém, eles encontraram palavras gravadas no chão. Então eles estavam numa trilha, tentando subir o morro. E estava escrito assim. Paguem-me os frutos do seu ar do trabalho. Paguem-me os frutos do seu ar do trabalho. E eles tentaram, né? De qualquer forma, tentar passar lá e correram. E eles andavam, andavam, andavam e não saíam do lugar. Não saíam do lugar. E, então, quem delas, coragem, né? Quem disse isso ao Teda, falou, coragem, vamos lá, mais rápido, mais rápido, a gente consegue. Eles começaram a correr, correr mais rápido, mais rápido, para tentar vencer aquela barreira. E o suor deles caiu no chão, né? E, assim, sumiu as palavras que estavam embaixo e deixaram eles continuarem. Já próximos da fonte, eles encontraram um riacho. No riacho estava escrito, paguem-me o tesouro do seu passado. Paguem-me o tesouro do seu passado. E eles também tentaram pular, tentaram de qualquer forma e não conseguiram. E a Alteida, que foi aquela que... Alteida não, foi a Amatha, aquela que foi abandonada pelo marido, Amatha. Isso, a terceira, Amatha, ela tirou com a varinha, né? Ela era uma bruxa, tirou os pensamentos bons que tinha com o rapaz que a abandonou e jogou lá na água. E, assim, eles puderam passar e chegaram até a fonte. Só que apenas uma pessoa podia entrar na fonte, né? Um apenas poderia entrar. Chegando lá, a Asha já estava muito doente, né? Ela estava quase morta e falou, eu não vou conseguir, eu vou morrer antes de chegar lá. E, então, banhem-se vocês. E a Alteida, que era a que estava pobre, né? Ela saiu, procuraram algumas ervas e fez lá um extrato de erva, uma poção, e deu para a Asha tomar. A Asha tomou e foi curada na hora e não tinha mais a doença dela. E disse, pessoal, eu não preciso mais me banhar, porque eu já estou curada, né? Então, eu não preciso mais entrar. Entrem vocês na fonte. A Alteida disse, eu já consegui achar essa poção, né? Eu vou ficar rica com essa poção. Então, eu não preciso entrar na água, porque eu já estou rica, né? Já achei alguma coisa que vai me deixar rica, já sei a cura desse grande male. Então, eu não preciso de me banhar. A terceira, que foi a Amata, que foi a abandonada, ela falou, olha, eu descobri, né? Ela tirou as lembranças do rapaz, então ela deixou de sofrer. E ela viu que o rapaz a tratava mal, não a merecia e tal, e ficou conformado e falou, eu não preciso mais também. E o bom cavaleiro que entrou, o cavaleiro azarado, que ajudou as três durante todo o tempo que entrou, né? E quando o sol se pôs no horizonte, o cavaleiro azarado se ergueu das águas, sentindo-se glorioso com o seu triunfo. E se atirou, ainda vestindo a armadura enferrujada, aos pés de Amata, a mulher mais bondosa e bela que já contemplara. Alvoroçado com o sucesso, pediu sua mão e seu coração, e Amata, não menos feliz, percebeu que encontraram o homem que merecia os dois. As três bruxas e o cavaleiro desceram o morro juntos, de braços dados, e os quatro levaram vidas longas e venturosas, sem jamais saber nem suspeitar que as águas da fonte não possuíam encanto algum. conto infantil, obviamente, né? Mas sempre tem alguma coisa pra gente tirar, né? Algum pensamento pra gente tirar. Eu acho que o maior, e que era isso que eu queria conversar com vocês, é a nossa pressa de ter sucesso. A nossa pressa de ter sucesso. Isso é na faculdade, isso é na bolsa de valores, né? A gente quer sempre o atalho. A gente quer sempre o atalho. A gente nunca quer o trabalho duro, o trabalho árduo, né? E se a gente não der as nossas boas lembranças, o nosso suor, né? As boas lembranças são os tempos que a gente tá... Precisa se dedicar, ao invés de ir pra algum lugar, né? Ao invés de estar num momento prazeroso, a gente se estudar, dedicar, se envolver, né? A dedicação, ela é extremamente importante no nosso ramo. Extremamente importante. E qualquer deles, né? O ramo profissional hoje é assim. E não existe atalho, né? Não adianta colar na prova, não adianta setup mágico, né? Não adianta alguma coisa que vai cair do céu e fazer a gente ficar rico de uma hora pra outra. Não vai ser um trade, né? A disciplina que faz a gente ser consistente, não é um trade apenas, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Tomara que suba logo esse vídeo, né? Pra vocês terem o acesso, tá bom? Inscrevam-se no Dicas e Lições de Mercado. O Formação de Trader já tá marcado pro dia 26 e 27 de agosto. E isso que eu queria, tá bom? Um abraço, pessoal. Até terça que vem.